Lembro como se fosse ontem o menorzão jogando bola Correndo descalço pra cima e pra baixo Que é por cada hora O tempo passou e tudo mudou Aquele pretinho que andava de bike Hoje faz gololô Pra aqueles que desacreditou Pulsado ficou quando nós passou E soltou veneno Chegou sexta-feira, é dia de baile Colar no Pelé, Wanda, o Mandrake E tá tudo certo E tá tudo certo Já liguei a loira do olho azul A morena do braço fechado Que a pernoite vai ser no Scarlet Bull Suíte com hidromassagem Deixo elas à vontade Vem com nós e é sucesso Já liguei a loira do olho azul A morena do braço fechado Que a pernoite vai ser no Scarlet Bull Suíte com hidromassagem Deixo elas à vontade Vem com nós e é sucesso Oi, vem com nós e é sucesso Não tem jeito, é o DJ Bio Rocks Explodiu, isso que é foda Oi, vem com nós e é sucesso Como se fosse ontem O menorzão jogando bola Correndo descalço pra cima e pra baixo Que é por cada hora Que é por cada hora O tempo passou e tudo mudou Aquele pretinho que andava de bike Hoje faz gololô Pra aqueles que desacreditou Pulsado ficou quando nós passou E soltou veneno Chegou sexta-feira, é dia de baile Colar no Pelé, Vandal, Mandrake E tá tudo certo E tá tudo certo Já liguei a loira do olho azul A morena do braço fechado Que a pernoite vai ser no Scarlet Bull Suíte com hidromassagem Deixo elas à vontade Vem com nós e é sucesso Oi, vem com nós e é sucesso Já liguei a loira do olho azul A morena do braço fechado Que a pernoite vai ser no Scarlet Bull Suíte com hidromassagem Deixo elas à vontade Vem com nós e é sucesso Oi, vem com nós e é sucesso Não tem jeito É o DJ BioRox Explodiu Isso que é foda